Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Anny, o canal Dicas da Annyny E hoje eu vou gravar um vídeo super legal e super delicioso Hoje eu vou fazer um ovo de Páscoa muito diferente e bonito Hoje eu vou fazer ovo de Páscoa da Ladybug Gente, será que vai dar certo? Não sei, porque a gente vai fazer um negócio meio diferente Será que vai dar certo? Espero que sim, então já, deixe o like e inscreva no canal Então vamos começar A gente vai precisar de chocolate Eu já derreti o chocolate, olha, eu coloquei chocolate preto A gente vai usar pouco chocolate preto Aí eu só derreti um pouco Chocolate branco Um pincelzinho, né gente? É mais fácil o pincel E corante de chocolate Gente, o pincel é pra gente fazer esse bolinho da Ladybug E a forminha de ovo de Páscoa Você deixa o tamanho aqui, ó Não é isso, é tão grande Então vamos começar Ah gente, o corante tem que ser Eita, o corante tem que ser vermelho Que é da cor do Ladybug, né? Então vamos lá Gente, o primeiro passo Eu peguei um pincel Aí a gente vai fazer bolinhas com chocolate ao leite Eu derreti o chocolate ao leite E a gente tá fazendo bolinhas Porque a Ladybug também vai ficar muito fofo E a gente vai colocar o chocolate para ficar 5 minutos na geladeira Para endurecer Gente, segundo passo Você vai pegar o chocolate branco Vai colocar corante E você vai colocar no micro-ondas por 40 segundos Eu coloquei 40 segundos e depois você mexe bem Olha, pra ficar mais ou menos nessa consistência que tá aí no vídeo Olha Ficou bem vermelho e ficou muito lindo Gente, agora que eu já tirei as bolinhas da geladeira A gente vai passar o chocolate Mas gente, espere o chocolate esfriar para você passar Porque que você colocar ele muito quente Vai derreter as bolinhas e não vai dar certo Vai ficar tudo borrado Então, uma dica para vocês Gente, agora você coloca na geladeira por alguns minutos Até ele endurecer e soltar da forma Ficar mais fácil para sair da forma Gente, agora vai ser a hora da verdade Será que vai dar certo? Hum, eu acho que sim Então vamos lá Olha A gente deixou ele bastante tempo na geladeira, né? Olha aí Assim, ó Como que faz? Gente, que lindo Agora vamos fazer no outro Olha, gente Como ficou A gente Cheio de bolinhas Olha, cheio de bolinhas Hum Hum Tão tudo na minha mão Agora eu quero provar, gente É Ah, meu Deus Minha mão Ficou muito bom, né, gente? Porque a chocolate branca Fica muito bom O corante não, tipo Não faz nenhuma diferença no gosto Então, fica igual o chocolate branco Hum Adorei Gente, vocês gostaram? E eu vou deixar o link aqui em cima dos meus cards Do vídeo que eu fiz também De especial de Páscoa Do ovo gigante de Kinder Ovo Gente, vocês querem que eu faça de... Qual o ovo, tipo, de potato frozen da Bela e a Fera, gente? Eu vou fazer uma coisa muito legal da Bela e a Fera Estou muito ansiosa para assistir o filme Eu vou fazer uma coisa muito legal da Bela e a Fera, gente E também pode fazer de outros personagens Ou... Sei lá Hum... De unicórnio Que lindo Mas antes seria Um todo colorido, né, gente? Então deixe muito like E coloque aqui nos comentários Que tipo de ovo vocês querem que eu faça Assim Alguma coisa especial de Páscoa Então coloca aqui nos comentários Alguma coisa que você quer Que eu faça na Páscoa, sabe? Alguma coisa Então deixe muito like Beijo com o Jardim Até mais Tchau, tchau Tchau Tchau